Olá, princesas e princesas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog pra vocês do meu sábado. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês um vídeo do meu sábado e domingo em um outro vídeo. Desculpa aí, gente. Mas o vídeo vai ser bem legal, eu espero que vocês gostem. Eu praticamente gosto de ver muito vídeo desse tipo. Então, se você já gosta de ver algum vídeo desse tipo, algum vídeo assim, é só comentar aqui embaixo e deixar o seu like. E eu peço, por favor, pra vocês, gente, que vocês comentem aqui embaixo perguntas que vocês querem fazer pra mim. E, bom, gente, aqui no canal vocês já puderam ver o primeiro vídeo de hashtag Bruta Especial de Carnaval. E, bom, gente, esse vídeo a gente vai fazer vários DIYs, várias coisas pra você mesmo, né? Várias maquiagens, várias fantasias pra vocês. Então, já vai deixando o seu like, gente, e se inscrevendo aqui embaixo. E antes que você me pergunte, ou se você pense, a Bruna é muito porca. Ela não escava o dente. Isso daqui, gente, não é sujeira. Isso daqui é uma borrachinha, borrachinha, que eu coloquei o meu aparelho em forma de arco-íris e unicórnio. Ó. Então, eu peço, por favor, pra vocês, que vocês já vão deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo. Então, pra não perder mais nenhum vídeo, e ativa o botão de notificação e me seguir em torno... Um beijo e espero que vocês gostem do vlog. Então, bora lá. Já tomei café, e eu desci aqui pra casa da minha avó. E agora são 11h53, eu desci aqui na casa da minha avó, era 10h30. E agora tá preparando o almoço. E eu tô esperando meus primos chegarem, porque eles disseram... Ele tá chorando! E tem um bebezinho chorando aqui. E depois eu mostro. Agora a gente tá indo na sorveteria, e a Thaís chegou, gente. E a gente terminou de gravar o vídeo. E agora a Thaís chegou, por isso que não deu tempo de eu gravar pra vocês. Então, beijo, tchau! A gente foi na sorveteria, a gente tirou todos esses traços daqui. E eu não vou dar muitos spoilers da maquiagem e tudo mais, por isso que eu vou ficar mexendo. Agora a gente vai gravar uma... Tag! Pra do meu canal! E depois a gente vai gravar, se der tempo, pro meu canal, Tipos de Pessoas no Carnaval. Uhul! Então, gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se você gostou... Se inscreva no meu canal, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreva no meu canal, Thaís Damião. Vamos lá ver. E eu queria agradecer, muito obrigada pra vocês, por eu ter chegado a 62 por enquanto. Não sei quanto que eu tô agora neste... Posso apagar? Exato momento. E muito obrigada também por vocês conseguirem... É... Gente, é mil visualiza... É... Sem mil? Sem... Não, mil. Mil seiscentos e pouco visualizações no vídeo de rotina. Eu vi que vocês gostaram muito desse vídeo de rotina. Olha, a gente também vai fazer no meu canal, hein? E, gente, eu tô pensando agora se eu gravo ou uma rotina ou um vídeo de tipos. Então é isso. Tchau!